Amanhã ao kart.net, Interlagos na primeira fase do brasileiro. A gente está falando de brasileiro de 1994, a última vez que um brasileiro esteve aqui em Interlagos. Um brasileiro de kart correu aqui em Interlagos, isso faz 17 anos. A gente falou com o Danilo Dirani que correu aqui. E agora a gente vai falar com o André N. Castro, que também estava aqui correndo aquele brasileiro. Ninguém vai te chamar de velho, isso não quer dizer que você é velho. Ninguém está falando que você é velho, ele está falando que você é um piloto experiente, que já correu bastante coisa. Mas antes da gente falar de brasileiro, com o N. Castro, eu quero falar o seguinte. Sul-americano, o André foi campeão sul-americano lá no Velopark. Diz que foi um baita corridão lá na final. Fala um pouquinho como é que foi aquele sul-americano lá. Ah, muito legal, né? Eu estou super feliz. Fui meu tricampeonato sul-americano. Acho que eu sou o brasileiro com mais títulos sul-americanos no kart. Foi um bicampeonato com a Tech Speed no ano passado e esse ano na mesma pista. Na pré-final eu consegui uma vitória boa, assim, com uma vantagem bacana. E acabou que faltou 100 gramas na balança. Foi um descuido meu lá na hora de colocar o combustível. E acabei largando de último na final. O kart estava muito bem acertado. Agradeci a Camago Racing, ao Almoa, que fez um excelente motor também, meu mecânico, Guigo. E larguei de último e venci a corrida na penúltima volta, passando o Vitor, o Franzoni. Foi super legal. Foi, assim, uma corrida das melhores da minha vida. E que motiva tanto para chegar aqui nesse brasileiro agora, né? É, né? Está aí, está andando bem os quatro treinos aí. Liderei três na Sudã. A Shifter também, estou legal. Ele na disputa com o Denis aí. Então, vamos lá. Amanhã tem tomado de tempo. Já é a primeira corrida. Espero poder manter esse bom início aqui no Brasileiro. Agora só a última dúvida, comparação sul-americano e brasileiro. O seu kart Sudã aqui é o mesmo que você usava lá no Velopark? Assim, o mesmo no sentido de regulamento? Não é. A gente foi até... Eu já me esperava que eu tinha visto o regulamento do RMK antes. Mas eu esperava que eles pudessem, de repente, deixar o mesmo regulamento sul-americano. Não é. O kart é o mesmo, que eu coloco um kart brasileiro, o TechSpeed, mas a parte de carburador, filtro, escapamento, é tudo igual a graduados. Então, praticamente, para mim, eu estou correndo de graduados aqui. Não estou correndo de Sudã. Para mim, não mudou nada. Então, isso realmente foi uma coisa que eu achei um pouco estranha. Entendi. Agora vamos falar de brasileiro de 1994. Brasileiro de 94. Vamos aí, 17 anos. 17 anos aí que você já correu de muita coisa. Correu na Europa. Foi, teve um pódio lá no Europeu, foi terceiro colocado no Europeu. Foi. Companheiro de equipe do Alonso no kart. Deu trabalho para muita gente. Agora, como é, o que mudou? Claro, muita coisa mudou, mas o que mais mudou, assim, uma visão geral do kart brasileiro, daquele brasileiro de 94 para hoje? Ah, mudou muito, né? Acho que, primeiro, a quantidade de pilotos, né? Naquela época, por exemplo, na Junior, que eu corri na Junior aqui, no Brasil de 94, teve repescagem. Então, você vê que naquela época tinha muito piloto, muito mais do que hoje. E o kart, né, em si, né, o nível tecnológico dos kart mudou muito. Tanto que teve que subir o peso da categoria. Naquela época, o peso da Junior, se eu não me engano, era 135 quilos. Hoje é 150 quilos, então, isso reflete nos tempos. Eu fiz a pole position no brasileiro de 94, na Junior, e eu virei 49,00. E hoje a Junior aqui faz 52,00. Então, você vê que aí, três segundos de diferença. Hoje, tá mais lento. Ah, o kart piorou? Não, é... Foi um negócio do peso, né? Devido aos karts se desenvolverem tanto, a parte de chassinho e motor. E na questão de regulamento também, de restrição, porque a Junior naquela época, eu mesmo confesso, que era muito rápida. Tanto que esse tempo que eu fiz na Junior, era a recorde da pista na época. Era mais rápido que graduados. Então, assim, eu acho que muita coisa mudou, né, nessa questão de kart, número de pilotos. Eu espero que possa voltar uma parte, essa parte dos pilotos, a quantidade de pilotos possam voltar, porque isso, assim, a gente fica triste do jeito que tá hoje, assim, né, pouco piloto andando. Naquela época tinha repescagem em quase todas as categorias, então, acho que devido também ao custo, né, naquela época também custava bem menos que custa o kart hoje. Hoje, pra fazer um brasileiro de kart aqui, você não faz pelo menos de 12 mil reais, que é uma quantia elevada. É, considerando que é uma semana e tal. Agora, Interlagos, unanimidade entre vocês, pilotos, entre os kartistas, especialmente. Como que é voltar pra Interlagos? A gente já tinha falado isso em outras corridas aqui no Super Kart Brasil, voltar pra Interlagos é sempre muito legal. E voltar pra Interlagos e fazer um brasileiro? O que que isso mexe na cabeça do piloto? Ah, é o... é o templo do kartismo brasileiro, não tenho nem o que falar, né? Eu... eu sou carioca, comecei no Rio de Janeiro, na extinta pista do Rio de Janeiro, né, no Jacarepaguá, em 90, e já em 91, já vim correr aqui e comecei a fazer paulista desde aquela época. E aqui que eu me desenvolvi, que eu aprendi o meu modo de pilotar, porque é uma pista completa, não sei quem foi que fez o traçado, mas foi muito feliz. E é o que eu, assim, eu tô com 30 anos hoje, fiz o brasileiro aqui, eu tinha 13 anos de idade de júnior. Emociona um pouco, né, é legal. Tá aí vendo aí o pessoal andando aqui, gostando da pista também, e também elogiando, todo mundo elogia, não tenho que reclamar, né. A gente fica triste com a estrutura, né, porque daquela época pra hoje, mudança foi mínima, né. Infelizmente, aí agora, o brasileiro aí, a administradora do autódromo, vai dar um tapa na pista aí, vai dar uma arrumada. A gente espera que possa voltar mais com o riso, o SKB, esse ano do Superkart Brasil, fez duas provas aqui. Foi um sucesso, graças a Deus. Pretendemos fazer no ano que vem de novo mais duas provas aqui. E é isso aí, cara, é bom ver interlargos de novo e com o brasileiro de kart também. Agora, rapidinho pra gente terminar, você lembra quem tava no grid daquela júnior de 94? Nossa, vamos lá. Os nomes aí. Fisônia, Jaime Melo Jr., o Francesco Ventre, que corre hoje na Sênior. Cara, agora vai ser difícil lembrar, mano. O Massa, Felipe Massa também tava. Ah, cara, agora é difícil lembrar assim todo mundo, eu vou esquecer de muita gente, o pessoal vai ficar bravo. Não, mas isso mostra a importância de Interlagos, mostra que muita gente boa passou, ainda passa, ainda tá aqui. Estão correndo aqui, como é o caso do Nicasso, do Danilo, que a gente conversou, e muita gente ainda vai sair daqui do que a gente tá vendo nesse brasileiro. É isso aí, André. Valeu, boa sorte aí nas duas categorias dessa semana. Valeu, obrigado. E esse é o All Kart no Brasileiro de Kart, valeu.